Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema Como criar do zero um chatbot baseado em reg e de imã, LLM, para o seu carro? Exatamente pessoal, essa é a ideia, para o seu carro. Imagine um cenário onde será possível que a gente literalmente converse com o nosso carro. Muito legal, onde será possível perguntar para o carro qual é o volume de gasolina disponível, ou qual é a condição da bateria, ou qual é o nível de óleo do motor, e o carro deverá responder. Imagine esse cenário, creio que brevemente a nova geração de carro, ela deverá vir com o LLM embarcado, certo? E aí, nesta videoaula eu quero especialmente mostrar como eu criei o chatbot do zero, baseado na abordagem reg e no LLM jama, sem usar nenhuma das ferramentas de suporte a criação de aplicações baseadas em LLM, baseadas em IA generativa, que eu mostrei na aula passada, como o LM Studio, ou o NFINC LLM, ou o private GPT, eu iria mostrar um código completo, que implementa um chatbot baseado em reg sem usar nenhuma dessas ferramentas. Beleza? Então, vamos para uma demonstração, eu iria agora mostrar o chatbot do carro, vou conversar com ele, eu queria ter implementado uma versão que permitisse eu conversar com o chatbot através de voz, mas realmente eu vou deixar para fazer esse aprimoramento em uma nova versão, então, para essa primeira versão aqui, a gente consegue conversar com ele através de texto. Então, eu vou perguntar para ele, qual é o volume de gasolina disponível? Qual é o volume de gasolina disponível? Beleza? O volume de gasolina disponível é de 40 litros. Legal, né? Bom, eu vou perguntar para ele agora, qual é a condição da bateria? Qual é a condição da bateria? Qual é a condição da bateria? Abaria é boa, com 85% de carga. Legal. Vou fazer mais uma pergunta, qual é a pressão dos pneus? Beleza A pressão dos pneus É 32 PSE Muito legal Muito legal Ou seja, eu estou começando aí com o carro Aliás, com o chatbot do carro Ele está respondendo direitinho Beleza, pessoal? Eu poderia ficar aqui fazendo mais perguntas Vamos fazer mais uma pergunta aqui Qual é a temperatura do motor? Qual é a temperatura do motor? Vamos lá A temperatura do motor A temperatura do motor 90 graus centígrados Que é uma temperatura que está dentro do normal Beleza, pessoal? Beleza Então, legal, né? O nosso chatbot do carro Está funcionando direitinho Seria legal se eu pudesse realmente conversar com ele através de voz Mas eu vou deixar esse primeiro momento para uma outra versão Beleza Ferramentas Pessoal, para desenvolver esse chatbot, como eu já disse Eu não usei nenhuma ferramenta de suporte A criação de aplicações baseadas em LLM Baseadas em agenerativas Basicamente, o que eu usei foi O LLM Jema O banco de dados vetorial Files E o Streamlit para criar o front-end Beleza? O LLM Jema Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui, ó O LLM Jema Certo? Aqui, ó Disponibilizado, né? Pela Google É um modelo Que tem um desempenho Um ótimo desempenho Certo? É um LLM Que ele foi gerado Por meio da equipe Da Google Que tem Trabalhado especialmente com IA Generativa É a mesma equipe que trabalhou Na geração dos modelos Gemini Certo? Então Eu resolvi Testar Esse modelo Tem algumas variações Aqui, ó Tem uma variação Para geração de código Certo? E eu resolvi Testar especialmente O Gemini Aliás Melhor dizendo O Jema Que possui 2 bilhões 2 bilhões de parâmetros Vale ressaltar Que o Jema Ele está disponível Aqui no Hangface A gente consegue Testar O Hangface Consegue testar Por meio do Hangface Tem aqui Alguns Alguns exemplos De código Que mostram Como usar O GMLN Beleza? Então O GMLN é um modelo E como eu falei Para vocês Também, né? Eu utilizei O O O Similite Como Como Framework De suporte A criação Deste Deste Frontend Beleza, pessoal? Vamos agora Entender um pouquinho A respeito Da arquitetura Do Chatbot Que é uma arquitetura Baseada No Reg Na abordagem Reg Eu já Em aulas passadas Eu já expliquei Sobre a abordagem Reg Então Nesta videoaula Eu não irei Novamente Explicar Então Nós temos aqui Uma figura Que apresenta Uma visão geral Da arquitetura Baseada em Reg Certo? Então Tudo começa Aqui Nós temos aqui O PDF Um documento No formato PDF Esse documento Pessoal É o relatório De estado Do carro Ou seja É um relatório Que contém Dados a respeito Do estado Atual Do carro Como O volume De combustível A condição Da bateria Temperatura Do motor Certo? Eu posso Mostrar Para vocês Esse relatório Olha aqui Olha aqui A situação Da bateria Temperatura Do motor Nível De óleo Do motor Condição Do filtro Do ar Condicionado Então Imaginem Pessoal Um cenário Onde O carro Repleto De sensores Esses sensores Coletam Em tempo Real Dados Sobre O estado Do carro E que Uma inteligência Artificial Um LLM Por exemplo Explore Esses dados Processa Esses dados Para que seja Possível Que um usuário Possa Através Da LLM Obter Informações Sobre o carro Conforme eu mostrei Para vocês Então Vamos dar uma olhada Aqui Na arquitetura Então Nós temos aqui O PDF Que é o relatório Mas poderia ser Por exemplo Também Pessoal O manual O manual Do carro Aquele manual Que vem Aquele livrinho Que vem Com várias informações Técnicas Sobre o carro Poderia também ser Um documento E aí Pessoal Esse documento Ele passa Por uma rotina Que divide Esse documento Em fragmentos Esses fragmentos Eles são chamados De chunks Beleza E a ideia É que esses chunks Eles sejam usados Posteriormente Como contexto Informação Adicional Para o LLM Responder A uma determinada Questão Do usuário Então Esses fragmentos De texto Eles são enviados Para um gerador De embed O gerador De embed É um modelo Baseado Em aprendizagem Profunda Em rede Neural Convolucional Que ele recebe Um fragmento De texto E ele gera Como saída Um embed O que é um embed O embed É uma representação Numérica Do texto Ok Ou Também Nós podemos dizer Que é um vetor E aí O embed Ele vai ser armazenado No banco de dados Vetorial Nós estamos usando O FAES Que é um banco de dados Vetorial Local Certo Beleza Então É quando O chatbot Ele é executado Pela primeira vez Ele vai Processar O PDF Certo Visando Representar Os fragmentos Do PDF Por meio de embed Ou seja Vetores Que serão armazenados No banco de dados Vetorial Beleza Aí pessoal Vamos imaginar Que um usuário Ele fez uma Uma pergunta Para o chatbot Vamos supor Que ele tenha perguntado Qual é a condição Da bateria Então ele Submeteu uma questão Certo Para o chatbot E aí Essa questão Ela vai ser Enviada Para o gerador De embed Para que seja gerado Um embed Correspondente A questão E aí Esse embed Correspondente A questão Ele vai ser usado Pessoal Por uma busca De sinalidade Ou um cálculo De sinalidade Que vai ter como objetivo Recuperar Do banco de dados Vetorial Fragmentos De texto Que são Similares A questão Que o usuário Submeter Ao chatbot Ao chatbot Beleza E aí Esses Esses Fragmentos De texto Similares Eles são os mais relevantes Provavelmente São os Fragmentos De texto Que vão Conter Informações Relacionadas A resposta Beleza Então Esses Fragmentos De texto Eles vão ser usados Como Contexto adicional Para que o LLM Ele possa Gerar uma resposta Uma resposta Correta Para o usuário Beleza A questão A questão Que foi Originalmente Submetida Pelo usuário Ela vai ser Uma das entradas Do LLM Ou seja A questão Vai fazer parte Do prompt Certo Então A LLM Ela receberá Um prompt Que vai ser Composto Pela questão Do usuário E também Pelo contexto Sendo que O contexto Corresponde Aos fragmentos De texto Mais relevantes Recuperados Pela A rotina De busca Por similaridade Beleza Pessoal Certo Então É desta forma Que O nosso Chatbot Ele Ele funciona Beleza Pessoal Vamos agora Analisar O código É um código Bem Simples Eu vou abrir Aqui O Visual Studio Então Nós temos Aqui Pessoal A importação Dos módulos Beleza Então Basicamente Aqui Está sendo importado PyTot Está sendo importado O módulo Transformers Que fornece Suporte A LLMs Open Sourcer Eu estou usando Aqui A biblioteca Langchain Certo Para que seja Possível Através Dela A gente Conseguir É É Acessar O LLM Gemma E também Conseguir Por exemplo Gerar Os chunks Os fragmentos De texto E também É Seja possível Utilizar O Banco de dados Vatorial Faz Ok Beleza O nosso Código Ele está Dividido Em funções Tem algumas funções Aqui Eu vou explicar Cada uma delas Ok Então A primeira função Que é a Load Underline Configuration Essa função Essa função Quando ela For chamada Ela vai obter O token De acesso Ao modelo De EMA Certo De EMA Dois bilhões De parâmetros Que está disponível No Hangface Então Como está disponível No Hangface Para que seja Possível Acessar Esse Modelo É necessário Nós utilizarmos O nosso Token De acesso Também Em aulas Passadas Eu já Expliquei Como obter Um token De acesso Do Hangface Você tem Que ter Uma conta No Hangface E através Dessa conta Você consegue Obter O token Certo Então O que eu fiz Foi obter O token E eu Guardei O token No arquivo Envy Aqui Arquivo .envy Isso aqui É o meu token Que eu guardei Nessa variável De ambiente Na variável Axe Underline Token Beleza Então Basicamente Essa função Vai permitir Como eu já disse Obter O token De acesso Ao Hangface Para que seja Possível Posteriormente Acessar O O LLM De Inma Ok Ah Um detalhe Também Importante É que Além do Token De acesso É necessário Nós solicitarmos Uma Permissão Certo Uma permissão Para acessar O Jamba Eu vou colocar Na descrição Deste vídeo O link Da página Onde Nós podemos Solicitar A permissão Para usar O Jamba O LLM É Normalmente Eu Eu prefiro Trabalhar Aqui Com o Hangface Então Basta Clicar Aqui No Hangface Certo Hangface E aí Selecionar A conta A conta De acesso Que você Normalmente Utiliza Eu Eu Ok E seguir Os próximos Passos São Bem simples E dessa Forma Você Receberá O consentimento Para que A sua Conta Do Hangface Possa Usar A A LLM Deima Beleza Pessoal Certo Ok A próxima Função Ela é Responsável Por Inicializar E configurar O modelo Deima LLM Certo Então Essa Função Ela recebe Alguns Parâmetros Primeiro Parâmetro Corresponde Ao Model Underline ID Que é O ID Que identifica O Modelo Que deverá Ser Carregado Inicializado Que é Justamente O JAMA Recebe Também Como Parâmetro O Token O Token De Acesso Lá Do Hangface Certo E Aí Basicamente O Que Esse Bloco De Código Faz Aqui Como Já Falei É Inicializar E Carregar O Modelo Deima Beleza Então A Função Vai Retornar O Modelo E O Seu Token Eyes Correspondente A Segunda Função Generator Essa Função Aqui Ela É Muito Importante Porque É A Função Que Viabiliza A Obtenção Da Resposta Do Chat Do Chat Do Chat Bolt Então Essa Função Ela Recebe Alguns Parâmetros De Entrada O Primeiro Question Corresponde A Questão Do Usuário A Pergunta Do Usuário Segundo Parâmetro Contexto Corresponde Ao Contexto Ou seja As Informações Adicionais Que Que Obtidas Por Meio Dos Chunks Mais Relevantes Ou seja Dos Fragmentos De Texto Mais Relevantes Obtidos Por Meio Da Busca Baseada Na Similaridade Entre A Questão Do Usuário E Cada Fragmento De Texto Cada Chunk Beleza Também Tem Mais Dois Parâmetros Aqui O Tokenize E O Parâmetro Model Beleza Bom E Na Próxima Linha Verificado Se O Cuda Se Ele Está Disponível Se Ele Estiver Disponível Será O Device Que Vai Ser Utilizado Para Processar Beleza Depois Nós Temos Aqui A Variável Prompt E Aqui Eu Ten Um Prompt Que Basicamente O Que Esse Prompt Ele Define O Comportamento Do LLM Ele Define Que O LLM Ele Deve Responder Questões Certo Responder Questões As Questões Fornecidas Pelo Usuário Ok Na Próxima Linha Que É Definido A Configuração Do Chat Esse Chat Vai Ter Dois Entidades Ou Dois Papéis O Usuário O Usuário Com Seu Conteúdo Correspondente E O Segundo Papel Se Refere Ao Chat Bolt O Assistente Então Basicamente Nessas duas Linhas De Código Aqui O Que Está Sendo Feito É Formatar O Prompt E Depois Tokenizá-lo Ou Seja Criar Um Embed Correspondente Que Vai Ser Guardado Aqui Na Variable Inputs Certo E Aí Essa Próxima Linha De Código Aqui É Muito Importante Porque É Ela Que Vai Viabilizar Que Seja Possível A Geração Da Resposta Então O Método Generate Vai Receber Como Entrada Observe Aqui Essa Variável Inputs Que Ela Contém A Ela Contém A Questão Certo A Questão Enviada Pelo Usuário E Essa Questão Repito Ela Está Representada Através De Um Embed E É Possível Especificar O Número Máximo De Tokens De Entrada Certo Nesse Caso Aqui Eu Cetei Como 512 Beleza Então Basicamente Esse Método Ele Vai Gerar Uma Resposta Uma Saída Que Vai Ser Guardada Aqui Na Variável Outputs E Aí Basicamente Essas Duas Linhas De Código Que Vocês Estão Vendo Elas São Utilizadas Para A Obtenção Da Resposta Essa Primeira Linha Aqui Ela Vai Realizar A Decodificação Que Consiste Em Transformar O Embed Correspondente A Correspondente A Resposta A Uma String E E Depois Essa String Ela Passa Aqui Por Uma Vamos Dizer Aqui Um Tratamento Para Eliminar Algumas Tags Que Não São Necessárias Beleza E Aí O Resultado Final Vai Ser Guardado Aqui Na Variável Response Que Vai Conter A Resposta Beleza Pessoal Beleza A Próxima Função É A Função Que Processa Os Documentos A Função Process On The Line Document Essa Função Observe Que Ela Recebe Um Parâmetro De Entrada Aqui Que É O Tock Nise Underline Mode Ou Seja É O Gerador De Embed Certo Ou Seja É O Modelo Que Vai Gerar O Embed Correspondente Aos Fragmentos De Textos Aos Chunks Bom E Aí Nós Temos Aqui Uma Linha Que Especifica Qual É O PDF Que Vai Ser Usado Como Documento Certo É Para Ler Esse PDF Para Carregá-lo Vai Ser Usado Aqui O Método Construtor Da Classe Pai PDF Load Então Esse PDF Ele Vai Ser Carregado A Referência Vai Ser Guardada Aqui Na Variable Loads E Por Meio Dela Vai Ser Possível Através Desse Loop Varrer As Páginas Do PDF Do Documento Certo E Obter Cada Página Beleza Ler Cada Página Ok Vale Ressaltar Que O Conteúdo De Cada Página Lido Vai Ser Armazenado Aqui Nesse Array Pages Posteriormente Esse Array Vai Ser Utilizado Certo Então Vai Ser Especialmente Utilizado Aqui No Método Split Online Documents Esse Método Ele É O Responsável Por Dividir Outras Palavras Gerar Os Chunks Gerar Os Fragmentos De Texto Que Vão Ser Armazenados Aqui Na Variável Docs Certo Então Esse Bloco De Código Que Vocês Estão Vendo Aqui Ele Basicamente O Que Ele Faz É Dividir As Páginas Do PDF Em Fragmentos De Texto Certo Também Tokenizar Esses Fragmentos De Texto Certo É Possível Especificar Aqui Através Do Parâmetro Chunk Do Online Size A Quantidade De Fragmentos De Texto Ou Seja A Quantidade De Chunks Também É Possível Especificar Se Esses Chunks Estarão Sobrepostos Aqui É Possível Especificar Qual É O Tamanho De Sobreposição De Chunks Beleza Tem Mais Esse Outro Parâmetro Aqui É Strip The Line White Space Que Permite A Gente Especificar True E False Para Que Espaços Em Brancos Sejam Considerados Não Considerados Certo No Final Das Contas Então Essa Função Ela Vai Retornar Os Chunks Ela Vai Retornar Os Fragmentos De Texto Tokenizados Ou Em outras Palavras Os Embebdes Correspondentes Beleza E Aí Nós Temos Aqui Uma Outra Função Que Cria O Banco De Dados Vatorial No Félici Então Quando Essa Função É Chamada Ela Recebe Como Parâmetro Justamente Os Documentos Os Fragmentos De Texto Que Foram Obtidos Do PDF Recebe Também Como Entrada Aqui Qual Vai Ser O Gerador De Embed Que Vai Ser Utilizado Beleza E Aí Observe Que O Banco De Dados Ele Vai Ser Criado Por Meio Do Método From Online Documents Que Recebe Exatamente A Variável Docs Que Contém Os Textos Os Fragmentos De Textos O Segundo Parâmetro Se Refere Ao Gerador De Embed Que Vai Ser Utilizado E O Terceiro Parâmetro Permite Nós Especificarmos Qual Vai Ser O Cálculo Que Vai Ser Usado Pelo Buscador Ou Pela Rutina Que Calcula A Similaridade Entre Entre O Embed Correspondente A Questão Do Usuário E Os Embed Correspondentes Aos Textos Aos Fragmentos De Textos Que Foram Armazenados No Banco De Dados Vetorial Beleza Depois Pessoal Nós Temos Aqui Uma Função Essa Função Ela É Responsável Pela Configuração E Inicialização Do Chat Usando O Framework Streamlit Beleza Então Essa Função Streamlit Underline Chat Underline Interface Ela Recebe Alguns Parâmetros Daqui De Entrada Tem O Primeiro Parâmetro Fez Underline DB Que Traz Uma Referência Do Banco De Dados Vetorial Tem O Segundo Parâmetro Tokenize Que Traz Uma Referência Do Gerador De Embed Que Vai Ser Utilizado Certo E Tem Aqui O Parâmetro Model Que Traz Uma Referência Do Modelo Utilizado Do LLM Utilizado Beleza Bom Então A próxima Linha Que A gente Cria Aquele Título Legal Que É Exibido No Front End Do Chat Bolt Depois Nós Criamos Aqui O Histórico De Mensagem Do Chat Esse Histórico De Visualizado Como Vazio Certo Depois Nós Temos Aqui Um Laço Que Ele Vai Justamente Ser Utilizado Para Mostrar As Mensagens Que Fazem Parte Da História Do Chat Do Chat Bolt Ok Depois Nós Temos Um Bloco De Código Que É O Bloco De Código Que Permite Que O Usuário Ele Possa Fornecer Uma Pergunta Essa Pergunta Vai Ser Guardada Aqui Na Variável Prompt Certo Essa Pergunta Ela Vai Ser Associada Ao Papel Usuário Ok No Chat A Pergunta Do Usuário Vai Estar Associada Ao Papel Usuário E Aí A Pergunta Do Usuário Vai Ser Escrita No Chat Através Do Método Markdown Vale Ressaltar Que Essa Pergunta Vai Estar Associada Ao Papel Usuário Beleza Então Esse Bloco De Código Que Basicamente Ele Recebe A Pergunta Do Usuário E Exibe A Questão Do Mesmo O Próximo Bloco De Código Ele Permite Mostrar A Resposta Do Chat Bolt Então Vale Ressaltar Que Esse Bloco De Código Aqui Que Vai Obter A Resposta Do Chat Bolt Ele Está Associado Ao Papel Assistente Que É O Chat Bolt Certo Bom Então Para Obter A Resposta Existe Uma Sequência De No Diagrama Anterior Onde Observe Aqui Através Do Método Similarity O Delany Sanche Que Recebe A Questão Do Usuário E Recebe K Igual A 3 Então Esse Método Tem Como Finalidade Recuperar Os Fragmentos De Texto Mais Similares A Questão Do Usuário Nesse Caso Aqui K Igual A 3 3 3 Fragmentos De Texto Ou 3 Chunks Mais Relevantes Vão Ser Recuperados E Vão Ser Armazenados Aqui Na Variável Retrieve Underline Docks Beleza Vale Lembrar Que Esses Documentos Eles Vão Trazer O Contexto Que Vai Ser Usado Pelo LLM Para Gerar A Resposta Para O Usuário Beleza Depois Na Próxima Linha Aqui Tem Aqui Uma Sequência De Código Que Vai Ser Utilizado Para Implementar Um Tratamento Que Consiste Em Eliminar Dos Fragmentos De Texto Que Foram Recuperados Por Exemplo Aqui O Barra N Ou Seja Tratar Para Que Seja Guardado Aqui Na Variável Contexto Somente O Texto Que Vai Ser Usado Como Um Contexto Beleza Finalmente Através Do Método Generate Que Eu Já Expliquei Anteriormente Que É O Método A Função Que Vai Gerar Resposta Vai Ser Passado Para Essa Função O Prompt Ou Seja A Questão Do Usuário O Contexto Que Foi Obtido O Gerador De Embeb E O Modelo De LLM Essa Função Vai Gerar Uma Resposta Que Vai Ser Guardada Aqui Na Variável Encel Essa Variável Encel Vai Ser Passada Para O Método White Que É O Método Que Vai Escrever No Front End A Resposta Do Chat Boots Beleza E Vale Ressaltar Que Essa Resposta Do Chat Boots Ela Vai Ser Adicionada No Histórico De Chat Essa Resposta Vai Estar Associada Ao Papel Assistente Beleza Que Vai Ser Adicionado No Histórico De Mensagens Do Chat É Isso E Finalmente Nós Temos Aqui A Função Principal Basicamente O Que Essa Função Principal Faz É Chamar Todas As Funções Que Eu Acabei De Explicar Seguindo Uma Sequência Então Primeiro Vai Ser Obtido O Token O Token De Acesso Ao Modelo Vai Ser Obtido O ID Do Modelo Depois Vai Ser Chamada A Função Para Inicializar O Modelo Beleza Depois Vai Ser Chamada A Função Que Processa O PDF Aquela Função Que Extrai Os Dados Do PDF Gera Os Tanques Ou Também Gera Os Embedis Correspondentes Certo Depois Na Próxima Linha Aqui Ah Eu Esqueci De Falar Uma Coisa Importante Eu Estou Especificando Estou Passando Aqui Como Entrada Para Função Que Processo Documentos Qual É O Modelo De Suporte A Geração De Embedis Beleza Então Eu Estou Utilizando Esse Modelo Aqui Que É O Au Traço Mini LM Traço L12 Traço V2 Que É Um Modelo Ótimo De Suporte A Geração De Embedis Beleza Ok Depois Na Próxima Linha Eu Estou Utilizando O Hang Faces Embedis Estou Utilizando Essa Classe Para Especificar Novamente O Nome Do Modelo Que Vai Ser Usado Para Geração De Embedis E Também Especificando Qual O Tipo Dispositivo Que Vai Ser Usado Para Viabilizar Que Seja Possível Pegar O Embebd Né O Modelo De Suporte A Embebd Que Vai Ser Passado Para A Função Create Underline Faze Underline DB Que É Aquela Função Que Vai Criar O Banco De Dados Vetorial Beleza Que Vai Ser Referenciado Na Sequência Por Medo A Variável Faze Underline DB Essa Variável Faze Underline DB É Apontar Vamos Dizer Assim Ela Vai Conter Referência Do Banco De Dados Vetorial Que Será Alimentado Com Fragmentos De Texto E Que Esses Fragmentos De Texto Serão Representados Serão Armazenados No Banco De Dados Vetorial Com 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 Embed Certo Do Tipo Que Está Especificado Aqui Na Variável Encode Que É All Mini LM Traço L12 Traço V2 Beleza E Finalmente Nós Temos Aqui A Função Que Cria A Interface Que Permite Que O Usuário Possa Interagir Com O Chatbot Uma Interface Que Eu Também Expliquei Agora Pouco Beleza Pessoal Eu Procurei Implementar Esse Código Aqui De Uma Forma Bem Simples Para Facilitar O Entendimento Certo Uma Outra Coisa Também Importante É A Instalação De Todas Essas Dependências Aqui Então Para Isso Eu Criei Aqui Um Arquivo Chamado Requirements .txt E Aqui Eu Especifico Todas As Dependências Então Tem Aqui O Streamlit Tem O Banco De Dados Vectorial Certo Tem O PyPDF Tem O TOT O PyTOT Transformers Ok Todas As Dependências Que São Necessárias Para Que Possa Funcionar O Nosso Chatbot De Suporte A Conversação Com Carro Beleza Pessoal Ok E E E E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desta Visual Aula Vale Ressaltar Que Eu Usei O Jema LLM Mas Esse Código Ele Pode Ser Adaptado Para Usar Outros LLMs Como Mistral Por Exemplo Certo Eu Estou Numa Expectativa Grande De Adaptar Para Usar O LLM3 Ou Seja Tem Novos LLMs Que Foram Lançados Beleza Então É Isso Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desta Visual Se Vocês Gostaram Peço A Vocês Por Gentileza Que Dê Um Like Para A 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 Levando Essas Video Aulas E Compartilhar O Conhecimento Com Vocês É Isso Pessoal Um Forte Abraço